Já estamos com um pezinho quase ali na tão esperada sexta-feira e ela vem chegando chuvosa. Pode chover forte de novo em toda a nossa região por causa do tanto de instabilidade que tem por perto. Aquele corredor de umidade da Amazônia gostou de ficar por aqui e continua mandando o ar mais úmido, que combinado com o calor que está fazendo, deixa as nuvens assim, bem carregadas. Vamos dar uma olhadinha então nas temperaturas. A Americana, Cosmópolis, Indaiatuba e Paulínia com mínima de 20 e 21 graus, depois máxima de 29 para todo mundo e olha como o acumulado de chuva ainda está expressivo. Para Campinas amanhã, termômetros entre 20 e 28 graus e no fim de semana, o último da primavera, a água não dá trégua não. E ainda tem chance então de chuva sem refresco nesse tempo abafado. Para o pessoal de Piracicaba é isso aí também, tempo estável nos próximos dias e a temperatura da tarde variando entre 29 e até 33 graus. E claro, na hora da chuva é bom redobrar a atenção porque tem possibilidade de temporal, mesmo aqui com o acumulado baixo. O pacotão completo que a gente brinca com ventania, raio e granizo. Até amanhã. Tchau.